o gatinho é juntar todo o material necessário para dar banho nele isso é essencial para que você não venha deixar ele sozinho em nenhum instante a segunda dica é certifique-se de que no local só tem você e o gato lembre-se de que se você tiver um local tumultuado muitas pessoas barulhos o gato pode ficar estressado e nervoso a terceira dica é inicie molhando o bichano de forma lenta utilizando sua mão ou esponja se esse foi o primeiro banho faça de modo que ele não leve muito tempo a quarta dica é utilizar uma banheira de tamanho e altura apropriada algumas pessoas utilizam uma pia mas essa não é a maneira mais indicada o ideal é que seja uma banheira para gatos a quinta dica é no fundo da banheira coloca uma toalha felpuda para evitar que o gato fique escorregando e assim dificulte o banho sexta dica do segundo banho em diante você pode colocar um pouco de água morna dentro da banheira e um pouco de shampoo para gato sétima esfregue com água e shampoo todas as partes do corpo do gato as patas entre as unhas as orelhas e o rabo oitava dica feito isso enrole o gato uma toalha depois seca ele em alguns casos vai ser necessário utilizar um secador eu espero que você tenha gostado dessa dica